Hoje vamos explorar um dos álbuns mais emblemáticos do Deep Purple, o Burn. Lançado em 1974, este disco marcou o início de uma nova era para a banda, trazendo uma formação renovada. Com a chegada de Dave Coverdale nos vocais e Glenn Huggins no baixo e vocais de apoio. Basicamente o Deep Purple nessa época ficou com dois vocalistas, em termos práticos né? Bom, juntos eles ajudaram a redefinir o som do Deep Purple, misturando o peso do hard rock com a alma do blues e do funk. E neste vídeo vamos mergulhar nos bastidores das gravações, explorar as histórias por trás de cada faixa e descobrir como o Burn se tornou um marco na discografia de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Prepare-se para sentir a energia e a intensidade de um álbum que mesmo após décadas continua a queimar com toda a sua força. em mais um vídeo de fragmento biográfico aqui no canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é o de sempre, é a sua inscrição, caso você não é inscrito e isso servirá para você não perder os próximos vídeos e vai incentivar a gente a continuar com este projeto. E o segundo recado é sobre o seu like, isso vai ajudar muito no engajamento e assim você vai ajudar também a espalhar a santa palavra do rock. Bom, é isso então, bora para o vídeo. A transição da formação clássica do D-Purple para a Mark III foi um momento crucial na história da banda. Essa mudança ocorreu devido às tensões internas e diferenças criativas que se acumularam durante os longos anos. A Anguilo foi um dos principais responsáveis pelo sucesso da fase do Mark II, do D-Purple, que produziu álbuns clássicos como Machine Head e Made in Japan, por exemplo. No entanto, as tensões entre a Anguilo e o guitarrista Heath Blackmore começaram a se intensificar durante as turnês e gravações. As diferenças pessoais e profissionais entre os dois levaram a um clima de insatisfação. A Anguilo acabou pedindo para sair da banda em 1973, após a turnê de promoção do álbum Antecessor. Embora ele tenha saído amigavelmente, a separação foi marcada por frustrações mútuas. Rod Glover também deixou o D-Purple em 1973, mas ao contrário de Ian Gillan, sua saída foi uma surpresa para muitos. Rod Glover não tinha conflitos graves dentro da banda, mas Heath Blackmore, que na época tinha grande influência sobre as decisões da banda, decidiu que era hora de mudar a formação. Assim, Glover foi informado por John Lord e Ian Pace que ele estava sendo dispensado da banda. Então, ele aceitou a decisão, mas ficou profundamente magoado na época. Roger Glover continuou sua carreira como produtor e músico, eventualmente retornando ao D-Purple em 1979. Após a saída de Ian Gillan e Roger Glover, Old Purple precisava urgentemente de novos membros para continuar suas atividades. A escolha de substitutos era crucial, pois a banda queria manter o seu sucesso enquanto explorava as novas direções musicais. Assim, quem entrou para a banda foi David Coverdale, que na época era um cantor relativamente desconhecido de uma cidade pequena na Inglaterra. Então, ele foi escolhido para substituir a Ian Gillan. Ele respondeu a um anúncio de jornal que buscava um novo vocalista para o D-Purple. Coverdale impressionou a banda com a sua voz poderosa e sua habilidade de interpretação. Que trazia uma nova dimensão ao som da banda. Ele trouxe influências de blues e soul, o que ajudou a definir a nova direção do D-Purple. Sua presença e carisma no palco logo fizeram dele uma figura central, a Mark III. E quem entrou no lugar de Roger Glover foi Glenn Huggers, que era de uma banda chamada Trapeze. Onde já era reconhecido por suas habilidades como baixista e vocalista. Originalmente, o D-Purple considerou Huggers apenas para o contrabaixo. Mas quando ele demonstrou suas habilidades vocais, ficou claro que ele também contribuiria com os vocais. Nessa nova formação. Glenn Huggers trouxe um estilo mais funk e soul para o D-Purple. Influenciando significamente para o som da famosa formação Mark III. Sua voz complementava a de cover dele. Permitindo a banda explorar harmonias vocais mais complexas. A famosa formação Mark III do D-Purple com o Dave Cover dele nos vocais. Glenn Huggers no baixo e vocais. Hit Blackmore na guitarra. John Lord nos teclados. E a Ion Pace na bateria. Representou uma nova era para a banda. Embora alguns fãs tenham sentido falta da formação anterior. A nova formação foi bem sucedida em revitalizar o som da banda. Adicionando novos elementos e expandindo sua base de fãs. O álbum Burn, por exemplo, é uma prova do talento e da química dessa formação. Mesmo que a convivência dentro da banda ainda fosse marcada por tensões. Especialmente entre Blackmore e os novos membros. A gravação de Burn aconteceu em novembro de 1973 nos estúdios Montrex, na Suíça. Utilizando o famoso Ronystone Mobile Studios. A produção do álbum foi feita por Martin Birch. Que já havia trabalhado com a banda nos álbuns antecessores. A introdução de novos membros trouxe uma nova dinâmica criativa para a banda. Com o cover dele e hoogues. Contribuindo significamente para as letras e composições das músicas. As sessões de gravações foram intensas, mas bem produtivas. E a banda estava empolgada com seu novo material. A capa de Burn é uma das mais icônicas da banda. Ela foi criada pelo estúdio Finn Costello. E apresenta as cabeças dos cinco membros da banda como velas em chamas. Simbolizando tanto a nova formação da banda, quanto o título do álbum. Essa imagem reforça o conceito de queimar o passado. E seguir em frente com uma nova energia. A capa é cercada por um fundo escuro. O que destaca ainda mais as chamas e as expressões intensas dos músicos. Em 15 de fevereiro de 1974 é lançado o oitavo álbum do Deep Purple chamado Burn. Marcando o início da famosa formação MK3. Uma formação que teria a difícil missão de substituir o MK2. Onde vivenciou o seu auge da banda. Como por exemplo o lançamento de Machine Head. Bom, com a entrada de Dave Cover dele nos vocais e Glenn Hurwitz no baixo e vocais de apoio. O som da banda evoluiu para um estilo mais pesado. E com influências de blues e som. Bom, e sobre o álbum em si, né? Vamos fazer um faixa a faixa bem breve. O disco começa com a faixa título, Burn. Essa faixa título é um clássico absoluto em uma das músicas mais populares do Deep Purple. Com uma introdução explosiva da guitarra de Richie Blackmore e dos teclados de John Lord, Burn é uma faixa poderosa que mistura hard rock com elementos de blues. A letra fala sobre a destruição e renovação. Temas refletidos tanto na capa quanto na nova direção musical da banda. E destaques também para os vocais de Dave Cover dele e também quando o Glenn Hurwitz entra para cantar. Cara, é sensacional. Essa música é o resumo do MK3 do Deep Purple. E a próxima faixa é a Mind Does Take Your Life. Esta é uma faixa mais cadenciada com uma forte presença dos teclados de John Lord. A música tem uma pegada mais blues. E a letra fala sobre alguém em uma situação difícil lutando para sobreviver. E a terceira faixa temos a música Laid Down, Stay Down. Essa é uma das faixas mais rápidas e agressivas do álbum. Laid Down, Stay Down é um exemplo perfeito da química entre cover dele e ganghugs nos vocais. A música é uma mistura de rock pesado com influências de soul. Algo que viria a caracterizar o som do Deep Purple nesta era. A quarta música é a Salloway. Essa é uma faixa com uma linha de baixo pulsante e uma vibe funk e soul. Salloway destaca a versatilidade da banda. A letra fala sobre escapar e começar uma nova vida. Refletindo o tema de mudança presente neste álbum. A quinta faixa temos a Yufu No One. Essa música tem uma introdução marcante de bateria de I'm Pace. Essa é uma faixa que mistura hard rock com uma complexidade rítmica. E a música se destaca pelos seus solos de guitarra de hit Black Mary. E, claro, pelos vocais poderosos dos dois vocalistas. E a próxima música é a What's Gone Won't Hear. Essa é uma faixa de rock mais leve e divertida com um groove contagiante. A letra fala sobre festas e a vida na estrada. Refletindo a vida da banda naquele momento. A presença do piano de John Lorde adiciona uma camada extra de energia. E a penúltima canção é a Mistreat. Essa é uma das faixas mais icônicas do álbum. É um clássico do repertório de Dave Cover dele. Mistreat é uma balada blues pesada. Onde Cover dele canta sobre sofrimento e traição. A performance vocal é intensa e cheia de emoção. E o solo de Rishi Black Mary é memorável. E a última faixa é a A200. A última faixa do álbum é um instrumental experimental que destaca os talentos de John Lorde. A banda embarcou em uma turnê de primavera nos Estados Unidos que começou em Detroit em 3 de março de 1974. Embora a turnê tenha esgotado em tempo recorde devido a nova formação e estilo de tocar. O público nos primeiros shows recebeu reações mistas. O uso de cocaína por Glenn Ruggers começou a afetar seu desempenho durante a turnê. Bom, mas alguns dias depois a banda coliderou com Emerson Leckin Power o festival California Jane em Ontario. Basicamente no sul da Califórnia em 6 de abril de 1974. Atraindo mais de 250 mil fãs. O festival também incluiu os gigantes do rock nos anos 70 como Black Sabbath e Eagles. As partes do show foram transmitidas pela ABC Television nos Estados Unidos. Expondo a banda a um público mais amplo. Durante o show o Black Murray atingiu uma das câmeras 5 vezes com uma guitarra e acionou um dispositivo pirotécnico em um dos seus amplificadores. Criando uma grande bola de fogo que foi rapidamente extinta. A banda saiu rapidamente do local de helicóptero evitando os bombeiros, policiais e executivos da emissora. No final o Deep Purple só teve que substituir uma câmera de 5 mil dólares. O show California Jane foi considerado o ponto alto da carreira do Deep Purple. Já que jamais a banda ainda não tinha se apresentado para um público tão grande até então. Mais tarde esse registro foi compilado e lançado como disco ao vivo. E é uma baita adição a discografia da banda. Que inclusive é bem fácil de você achar esse show na íntegra aqui no Youtube. E também eu usei vários trechos dele para ilustrar este vídeo. Na época de seu lançamento Burnie foi bem recebido. Tanto pela crítica quanto pelo público. Alcançando boas posições nas paradas de sucesso. Na época de seu lançamento Burnie foi bem recebido. Tanto pela crítica quanto pelo público. Alcançando boas posições nas paradas de sucesso ao redor do mundo. A nova formação trouxe uma nova energia a banda. E o álbum é considerado um dos melhores trabalhos do Deep Purple. Faixas como Burnie e M Street. Se tornaram clássicos permanentes nos shows ao vivo da banda. Bom, o álbum marcou o início da transformação de Dave Coverdale em uma das grandes vozes do rock. Além de destacar também Glenn Huggies. Como um dos baixistas e vocalistas mais talentosos de sua geração. Então é isso galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui. Comente a palavra fogo. Ou comente qualquer coisa. Só para eu saber que você chegou até aqui. E também. Isso ajuda a engajar este vídeo. E também a espalhar a santa palavra do rock. Bom. Lembrando que este vídeo faz parte da série do Deep Purple. Onde estamos contando a história da banda. Vou deixar linkado na descrição os outros episódios. E também eu comprei tudo em um vídeo só. Vale muito a pena a indicação desses vídeos. Caso você não viu. Bom. No mais eu vou ficando por aqui. Falou e até breve. E também eu vou ficando por aqui. E também eu vou ficando por aqui.